A CIDADE NO BRASIL 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 Então, fica explicado aqui já Por que a Alice utiliza essa linguagem no livro Todo tempo ela se refere a uma tal de Barbie Quem é a Barbie? É a Barbie da capa do caderno que ela está escrevendo Então é como se ela estivesse conversando com a Barbie Já dá pra ter uma noção da solidão que sofre a personagem Por ter que se, digamos assim, se dirigir a um ser imaginário A essa boneca Barbie aí Que vai funcionar como interlocutora Na ausência de alguém real Com quem ela possa partilhar as suas angústias E as experiências que ela viveu durante os 40 dias Chama atenção também essa diferença entre o tempo da narração O tempo da narrativa E o tempo do narrado O que eu quero dizer é Ela está contando agora Depois de já ter vivido os episódios esses Durante os 40 dias que passou na rua Tá legal? Mas então ela se dirige todo o tempo a uma Barbie Estabelecendo uma espécie de conversa com o caderno Com a capa da Barbie Tem uma simbologia nessa Barbie Que a gente vai ver na próxima aula Que tal continuar acompanhando a gente? Então, voltamos já já Valeu!